Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. É bom te ver de novo, AJ. Veio para a obra do Senhor? Acho que sim. Tenho uma confissão a fazer, AJ. Eu temo o mal, não o mal dos homens, pois isso é fácil de lidar. Não, temo o mal dentro de mim mesmo. Lembra-se de meus pecados? O negócio terrível do qual falei? Está falando de diamantes, né? Sim, e que o sangue do cordeiro lave todos os meus pecados. Mas para me purificar, devo me arrepender e fazer um ato de contrição. Há mais desses pecados aqui em Kirat. E eles devem ser rastreados. Comece encontrando uma ovelha perdida. Siga-o, e chegará um cofre. Traga para mim o que encontrar dentro. Saquei. E ele chamou seus amigos e vizinhos e disse, regozijem comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Uma caçada breve. Fala aí, morelada. Fala aí, rapaziada. Beleza, aqui é o Trick Boy. Hoje estamos jogando 12ª fase do Far Cry 4. E vamos lá, mais um trabalhinho aí para o Longinus. Chegue ao local designado. Tem um quadriciclo aqui à disposição. Oi, que merda, hein? Já vim fazendo a merda com o quadriciclo. O objetivo está próximo aí, não está tão longe não. Vamos embora. Vamos aqui para o meio da mata aqui. Uma pontezinha aqui. deliciosa, bonitinha, para tirar um selfie. Vamos lá, vamos lá. Velocidade maneira, né, vejo? Do quadriciclo. Beleza, chegamos aqui pertinho já. Contrabandista se aproximando, não seja detectado. Tá lá, ó. Siga o contrabandista. Demorou. Vamos com essa caminhonete irada aqui, com uma cor diferenciada aqui. Vamos lá. Contrabandista, salvoado. Vamos atrás dele lá. Caraca, o bicho está longe demais, maluco. Tenta se aproximar mais aí, senão a gente vai perder a fase. Olha a música. Que loucura. Eu já elogiei a trilha sonora desse game hoje? Acho que não. A trilha sonora é insana, bicho. Muito boa, cara. Bota você no... Eleva o hype da pessoa. A trilha sonora. Mate o contrabandista. Caraca, maluco. Tá cheio de exército real aqui, doido. AJ é tão foda que ele atira com uma mão e dirige com a outra, caralho. Passa macho na mente. Vamos invadindo, vamos invadindo. Nós estamos sozinhos aqui contra... Vamos botar um grupinho lá do exército. Headshot já foi pra conta. Caraca, quem que tá me acertando, doidão? Jogar uma isca aí? Nenhum animal está interessado na isca. Caraca. Aquele lá, ó. Tá com o sinal mais forte é o contrabandista, né? É o principal que a gente tem que matar, né? Aí, ó. Caiu um negócio no chão. Não é não, é ele mesmo. Isso aqui é o cadáver. Chave do cofre. Que cofre, doidão? Entre no depósito. Aqui é um depósito, né? O exército estava, então, fazendo a segurança do depósito aqui, né? Pegue o diamante de sangue. Beleza. Cadê o tal do diamante, gente? Beleza. Peguei. Fuja com o diamante de sangue. Vambora. Mas pra ficar gostoso, chegaram o reforço, né? Caraca, como é que eu posso errar um tiro desse? Caralho, passou. Delícia de headshot. Double kill. Ui. Matei dois. Com a granadinha. Olha só, porrada de corpos pra gente dar aquela pilhada e juntar uma graninha gostosa pra gente comprar arma depois. Rebite de caminhoneiro, bicho. No bolso do cara. Que doideira, hein? Não dá pra entrar no carro desse lado. Não dá pra entrar no carro desse lado. Vambora, sai da área aqui, né? Leve o diamante de sangue para o ponto de entrega. Demorou, demorou. 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 Caraca, que loucura que eu fiz agora. Joguei a granada e passei por cima da granada ainda. É suicídio. Ponto de entrega. Tá pertinho também. Musiquinha da Rádio Kerat. Rabi Rei Han, o radialista mais doideira que eu já ouvi, bicho. Em games assim foi ele. Beleza, chegamos aqui no ponto de entrega. Será que o Longanus tá aqui dentro aí? Olha só que lago maneiro, bicho. Tem uma caixinha aqui, um baúzinho. Eu ouvi pelo mapa. Achamos um diário. Mais um baúzinho gostoso. Uma caçada breve. Missão completa. É isso aí, galera. Finalizando, então, mais um vídeo. Se quiser se inscrever e deixar um like, tamo junto. Dicas, sugestões e críticas nos comentários. Fiquem na parte boa. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.